Oi, tem vlogão esperto começando aqui no Máquina. Vocês acreditam que eu voltei de viagem? Tem uma semana e eu não mexi no Corvette desde então. Então as coisas da viagem, tudo lá. Enfim, bora comigo, vamos me acompanhar, vamos dar uma volta, que com certeza vai ter coisa legal para a gente ver hoje. Bora? E olha quem está ali no cantinho. O Corvetão voltou de viagem. Vou mostrar um negócio para vocês. Se liga no que tem de marca da pista de borracha, óleo, provavelmente. Olha o tanto que sujou. Preciso dar um trato nisso. O porta-malas aqui está lotado de coisas. Enfim, vamos lá. Corvetito, Corvetito. Minto, eu saí com ele algum dia da semana, mas do jeito que saí, voltei e acabei não tirando as coisas. Bora dar bom dia, vai? Aô, delícia! Hã? Oi, que música! Para quem está meio perdido aí nos vídeos, eu tive as últimas praticamente duas semanas em Atlanta para diversas coisas. Tem uma série de vídeos aí no canal com o Rabbit, com o RX-7, com o Corvette. Tem muita coisa legal. E aí eu voltei na sexta passada. É, e agora eu preciso, enfim, dar um trato no carro, deixar ele tudo zeradinho e, obviamente, que dá o carinho que ele tanto merece, porque esse é parceiro, viu? Não sei se vocês repararam no começo do vídeo, mas eu estou com uma vista meio inchada aqui. Acho que eu estou com um tersal. Acreditem, se quiser, para me ajudar ainda. Mas a semana foi boa a corrida. Fiz bastante coisa. No escritório coloquei a vida em dia. É uma rotina maluca. Eu estou fazendo uma média de uns 40 vídeos por mês. Então, vocês imaginam a loucura que é. Até bom dar uma saidinha, ver a luz do dia. Fico o dia inteiro no escritório. Então, está sendo bom poder sair, curtir os carros. Para quem não viu a live, eu estou fazendo live toda quarta-feira. E comentei sobre o RX-7. Estou vendo de mandar o RX-7 lá para a Pensilvânia. Para justamente fazer o serviço lá no motor. E eu quero fazer com o cara que já tinha feito o motor desse carro. Eu estou vendo de mandar ele. Tentando me organizar para no momento que for montar o motor, eu estar lá para acompanhar. Vamos ver se dá certo. Queria muito que desse. O Rabbit, eu já comprei o atuador de embreagem. para ele. E aí montar o atuador novo e torcer para ter dado certo. Vamos ver. Acho que vai dar. A chance de ser o problema é grande. Aparentemente é isso. Veremos. Eu tenho lavado o Corvette morando em apartamento. Aqui nesse car wash. Eles têm uma lavagem top aqui. Eu já mostrei. Quando eu fiz com a Mercedes, que lava a roda. Lava embaixo do carro. Cera. Carnaúba. Pior que é legal mesmo. Eles têm uns planos de tipo 20 dólares por mês. Você lava quantas vezes quiser. Ó. 14,99 por mês. Olha lá. A lavagem básica deles. E entra nesse túnel aqui gigantesco. E pior assim, que a gente está acostumado com os do Brasil. Os risca rápido. Que a gente está acostumado com aquele rolão de plástico. Cara, isso daqui é uma estrutura muito mais complexa. E me surpreendeu. Eu vou falar pra vocês. E vocês sabem que eu sou um super defensor de fazer a coisa correta. Só que o ponto, no meu caso hoje, é que eu não tenho onde lavar. Eu posso pegar e pagar pra alguma empresa que vai sair uma fortuna. Porque aqui é um negócio super raro. Aqui tem as lavagens que vai o cara em casa. Mas essa lavagem, meu. Na minha opinião, eu acho que é pior do que passar aqui. Fora o tempo, né? E não tem opção. Eu, quando morei num outro apartamento, eu fiquei quase um ano sem lavar o Mustang. E aí não dá. Porque a pintura fica mega contaminada. O carro fica sujo, feio. Enfim, temporariamente é essa a forma que eu estou utilizando. E vou falar pra vocês que eu estou muito mais satisfeito do que eu imaginaria. Paga aqui, na máquina. E aí entra lá no túnel. Vem comigo. Pô, eu estou entrando aqui no túnel. Cai na esteira aqui na frente, ó. Olha lá. E aí, põe neutro. E seja feliz dentro desse túnel aqui, ó. Pior que é legal, a engenhoca. Pegou? Pegou. Olha lá. Aqui já cai uma... O xampuzão, ó. Olha que beleza. Olha, e é xampu pra caramba que cai, vai. Aí... Tem um outro que passa aqui na lateral, aqui. Mas não é fibra, aquelas fibras duras. Ele é tipo como se fosse uma toalha, vai, de microfibra. Aqui passa. Aqui joga uma cera... Pera aí. Não sei, amor. Jogam tanta coisa no carro. Aqui joga uma... Acho que uma cera que fica... É, fica tudo colorido. Olha lá. Aqui é uma proteção tripla. Que passa. Olha. Tem um outro rolao aqui, ó. E aqui no meio, vai passar alguma coisa? Vamos ver. Não, é só cera, meu irmão. Jogou. Vai lá. Jogou mais coisa aqui, ó. Mais produto. 18 dólares, essa lavagem. Aqui, ó. Mais um rolão. Água pra caramba agora. Vamos ver se vai dar pra ver os jatos. Os jatos se movimentam, assim é legal de ver. Aí, aqui ele joga uma água, que é pra não ficar nenhum tipo de resquício na pintura, ó. Olha lá. Água pra caramba. Aí lá na frente, ó. É onde passa o gel no pneu. Sai até com pretinho no pneu, né? Ó. Jatão nervoso aqui, ó. Abre um pouquinho só pra vocês verem, ó. É forte pra caramba. Aí, ó. Tireshine piscando ali. Aqui não vai dar pra ver, mas tá aqui embaixo, ó. E aqui, gol. Acabou. Com o carro limpo. Zero. Mas eu acho que não tirou as marcas, né, do... Lá da corrida. Da corrida lá do track day. Vamos ver. Parar ele aqui. Ó. Vamos ver do lado de fora. Passa a mãozinha. Tá boa. Mas ainda vou passar a minha cera líquida. Mas voltou a ficar amarelão o carro. Vamos ver aqui na frente. É, ainda tem algumas marcas. Mas saiu bastante, viu? Mas eu imaginei que isso daqui não fosse sair mesmo. Preciso passar algum outro produto pra tirar. As rodas estão meio zoadas ainda. Não ficou 100%. E os pneus? Parece uns silicão. É, o gel no pneu ficou... Não ficou legal, não. Mas a pintura em si tá ok. É o que eu falo. Não é, obviamente, a solução ideal. Mas quebra bem o galho. E aqui, ó. De cada lado eu tenho uma mangueira de aspirador. Ó. E tem também biquinho de ar aqui, ó. Ó. É legal pra tirar... Tá vendo? Água. Mas eu vou lá pro... Pro storage. Vou... Aí eu dou um... Um trato geral no carro. Vamos lá comigo. Bora. Quem ainda não viu. Tô com espaço novo aqui. Olha lá. Agora é só a oficina aqui. Só o cantinho da... Da bagunça. Das coisas. Ó o cabeçotão. 16 válvulas. Ô, Juninho Stumpf. Vamos fazer um bruto aqui? Pro Herbertzinho. Hã? Vamos pendurar a faixa da Fiotec aqui. Os troféus. Patrocínio da Bosch. As rodinhas de LR. As originais, essa, hein? Então aqui. Vamos lá. Tirar as coisas da viagem. E viagenzinha, hein? Vou te mostrar um negócio. O... Plastidip. Ele aguentou bem pra caramba a parte de temperatura. Que é o que eu pintei. Que é aquele envelopamento plástico. Ele só não aguentou a parte da montagem da roda. Quando eu fiz a montagem, ó. Tão vendo que aqui descascou. O certo, o certo. Agora eu pegar, talvez, e dar uma... Dar um grauzinho, uma repintada. Vou limpar essas rodas. Ó os pneuzinhos. Eeeh, pneuzinho bom, hein? Nossa, esse pneu é animal. Que pneu animal. Goodyear. O Eagle F1 Supercar 3R. Tá aí, ó. Pistinha de Road Atlanta. Desivinho que eu ganhei do Ian. Um abraço pro Ian. Vamos tirar as coisas aqui. Torquímetro que foi útil pra caramba. Tenham sempre um torquímetro na pista. Que isso daqui ajuda muito. E tem que apertar os parafusos de roda. Ou porcas. Tem que apertar. Galão de combustível. Teve um que eu deixei lá em Atlanta. Com meu amigo Luiz. Ele tava fazendo uns milkshakes lá pra pôr no carro dele. Esses galõezinhos também ajudam pra caramba. Caixinha de ferramenta. Ih, preciso pôr a placa. Tirei a placa da frente. Esqueci de pôr. Parafusadeira. Isso daqui também ajuda, hein? Nossa. Vamos na roda. Essa parte. Essas linhas elétricas de parafusadeira. Furadeira. Nossa, ajuda demais, ó. Tem até farolzinho essa daqui, ó. Tão vendo? Olha, tripé. Tripé vai ficar em casa. Ah, tem umas porcas que eu preciso devolver na Summit. Aquelas porcas de roda que eu comprei. Deixar aqui. Meu carrinhozinho. Quebrou galho, hein? Carrinho de ferramenta é pequenininho, mas deu conta aqui. E olha que legal o esquema do carrinho. O carrinho é essa parte de baixo. Ali tem essa parte do meio aqui. Mostrei num vídeo que eu fiz pro Instagram. Que aqui dá pra colocar coisa. Eu coloquei uns soquetes, ó. Tem umas coisinhas. E aí, você pega essa parte aqui. Coloca aqui em cima, ó. Tão vendo? Aí pega essa lateral, ó. E aí... Tá preso, ó. Fica uma coisa só. Só que aí o... O cabeção aqui... Aqui ele sai uma alça, tá? Essa alça que tá aqui. Só que o carrinho tava parado na frente do carro. Dei uma atropeladinha na caixa. E aí... Quebrou um braço dela, mas ela tem... Teria essa alça aqui, ó. Se eu não tivesse quebrado esses... Dentinhos. Vacilo meu. Enfim... Pra prender, né? Ainda não arrumei aqui, mas eu tô pensando que produto que eu vou passar pra tirar aquelas marcas. Vamos ver aqui. A PC, talvez. Deixar pra cá. A PC eu vou usar pra limpar as rodas. Aí aqui... Ah, e esse daqui, ó. Bug and Tire Remover. Vamos ver se ele funciona. Eu sempre começo com uma coisa que... Vamos dizer que é mais fácil e menos agressiva. Pra uma que é mais, ó. E pior que funciona, ó. Tão vendo? Que ele sai, ó. Ó. Puto show de bola. Pegar uma microfibra. Então funciona. Esse é pra tirar mosquito. Vamos ver. Ó. E sai, hein. Facinho, ó. Só porque eu falei facinho, esse daqui não saiu. Facinho. Vai ficando zero, ó. Aí lá. Vamos ver. Aqui no para-lama, ó. Ixi, aqui vai começar a aparecer um monte deles. Vamos ver. Será que sai? Ó. Ixi, Maria, hein. Ó, já dei um trato aqui na frente. Saiu praticamente tudo. Ainda ficaram umas marquinhas. Que ainda vou ver como fazer da melhor forma. Eu tô aqui na lateral, ó. Mas tá ajudando bem esse Bug and Tire Remover. Ó. Aqui, ó. Tô vendo? Ó. E tô passando, ó. Literalmente sem fazer força. Porque de fato tá soltando. E é assim que tem que ser, obviamente, ó. Por isso que é bom carro preto. Tô brincando, viu. Carro preto não aparece, né. É igual banco escuro. Eu falo, todo banco de couro em couro suja. A desvantagem do banco creme é que ele aparece. Olha, nas rodas, o que eu vou fazer? Eu vou jogar. Nossa, essa tá suja, hein. Mas tudo bem, pode ser essa. Vou jogar o APC. APC é a abreviação de All Purpose Cleaner. Que é limpador de uso geral. E aí eu vou jogar ele. Ele não é tão agressivo. Mas eu acho que já vai ajudar a soltar. E aí eu passo essa microfibra mesmo. Só pra ver se tira um pouco mais de sujeira. Eu não me preocupo muito na roda. Porque é o Plast Deep, né. Então não tem muito milagre, assim, do que fazer e de como cuidar. Mas olha, ele já começa a de fato soltar a sujeira. Começa a sair aqui no dedo. Dá pra ver. Não que fique bonito. Porque essa pintura nunca ficou bonita mesmo de acordo. Mas... Já dá uma boa limpada na face da roda. Pô, esses discos são animais, meu. Gyro Disc. São esses discos flutuantes. Nossa, mas são muito bons. Pô, e pra quem não viu, vejam os vídeos dos Track Days no canal. Porque é o que eu falo. Eu acho que o mais legal de participar desses eventos é, uma, poder curtir o carro. Mas poder compartilhar com vocês, pra mim, tem um valor gigantesco. Do tipo, essas coisas legais não estão morrendo aqui, sabe. A história da série do Gol GLR, quando eu fiz. Que era exatamente isso. Do tipo, essa história não pode morrer comigo, sabe. Pelo contrário. Agora, eu vou pegar aquela serinha, que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto. Uma da Sonex. Que é uma cera líquida. Vou passar no carro, já que eu acabei de lavar. Vou passar ele com água. É água aqui? É água. Vou passar com... Jogar um pouquinho de água, só pra dar uma esfriada na carroceria do carro. Aí eu passo a cera líquida. E depois passar o gel no pneu. E aí, ó. Corvetão vai ficar zero de novo. Ó. Nunca foi pra pista. Aí, Anderson. Nunca. Tá zero. Ó. Dá uma olhada. Ó o brilho do carro. Quem fala que esse carro foi pra pista? Quem fala que vira tempo baixo na pista? Olha lá. Minha bonitinho demais. Muito bem, meus amigos. E assim chegamos ao mais de um vídeo. Muito bem, meus amigos. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Corvetão agora ficou zerado. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana. E a gente se vê num vídeo amanhã aqui no Máquina. Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. Tchau. Ó, pra turma que tava perguntando daquelas caixas de cerveja que eu mostrei no outro vídeo, ó. Tão aqui atrás. Tão indo lá pra geladeira de casa. Tchau. Tchau. Tchau.